Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu estava morrendo de saudade de estar aqui gravando o vídeo. Eu aproveitei bastante as férias, foi assim, um tempo bom. Um tempo para eu poder pensar bem, para eu poder, sabe, refletir e colocar as coisas em ordem. Enfim, e esse é o primeiro vídeo de 2016. E para começar esse vídeo, já que a gente começa o ano colocando muitas metas, objetivos, as pessoas fazem muitos planos. Então, eu pensei assim, por que não gravar um vídeo com um tema que vocês vêm me pedindo já faz um bom tempo. E esse tema, pessoal, é sobre perguntas relacionadas ao idioma inglês. Então, desde que eu comecei as aulas de inglês no canal, muitas pessoas me mandam perguntas relacionadas tanto à gramática, quanto assim, sobre o inglês mesmo, demora quanto tempo para aprender inglês, se aprender inglês é difícil, se é fácil, o que eu devo fazer para melhorar o meu inglês, para melhorar o meu listening. Enfim, então são esses tipos de perguntas que o pessoal vem me enviando, né, através das redes sociais, de e-mails também. E aí, então eu pensei, falou, bom, para começar o ano já com o pé direito, então vamos iniciar esse ano com um tema do vídeo, tá, que é sobre o idioma inglês. Então, o que eu fiz? Eu pedi para vocês enviarem para mim perguntas através das redes sociais e vocês me enviaram, como vocês me enviaram muitas perguntas, Então, eu selecionei aquelas que o pessoal mais tem dúvidas, aquelas que o pessoal vem me pedindo já faz um bom tempo e eu tenho certeza, assim, que aquela dúvida que você tem aí pode ser também a dúvida de outras pessoas e eu tenho certeza que vai acabar ajudando de alguma maneira, tá. E então eu estou pensando assim, né, Se vocês quiserem, se vocês gostarem desse vídeo, eu pego aquelas perguntas, tá, que ficaram, né, anotadas, tudo, tá, eu anotei todas as perguntas, para fazer uma segunda edição do vídeo, né, desse vídeo aí sobre o inglês, ou então, se vocês quiserem, vocês podem estar me enviando perguntas do tipo, que fizeram perguntas assim para mim, do que que eu gosto mais, né, no inglês, do que que eu gosto, assim, por exemplo, de café da manhã, de almoço, de janta, mas aí eu pensei, assim, em fazer de uma maneira diferente esse vídeo, tá, por exemplo, perguntando e respondendo em inglês ao invés de ser em português, tá, então se vocês gostarem, e se esse vídeo tiver muitos likes, tá, eu vou acabar fazendo, então, uma segunda edição desse vídeo, mas de uma maneira um pouquinho diferente, tá certo? Bom, então para começar esse vídeo, eu não vou ficar enrolando, senão o vídeo vai ficar muito grande aqui, porque as perguntas, assim, elas são, assim, bem legais, então eu não quero, assim, também ficar tomando, sabe, muito tempo aí de vocês, para vocês estarem vendo o vídeo, tá bom? Bom, então vamos começar, eu estou aqui com o meu computador, aqui do lado, tá, aqui do lado, e que eu tenho uma maior visualização, assim, das perguntas para estar respondendo para vocês, tá certo? Então vamos lá, então. A primeira pergunta, ela veio do William Pereira, então, William, ó, muito obrigada por você limpear a sua pergunta para mim, tá, então eu vou estar respondendo agora para você. Quanto tempo demora para ficar fluente em inglês? Então foi a pergunta do William Pereira, tá? Bom, o tempo varia muito, tá? Varia muito mesmo. Hoje em dia, já está, assim, um pouco mais fácil de a gente estar aprendendo inglês, porque a gente vê, né, na internet, que nem tem o meu canal, você, né, pode aprender inglês com o meu canal, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender, porque muitas pessoas já estão aprendendo inglês com o meu canal, mas fora o meu canal, também tem canais maravilhosos, que ensinam inglês, e que eu adoro, que eu assisto também, que eu acompanho, e que eu gosto bastante, tá? Então, assim, são ferramentas que vai acabar ajudando você a aprender inglês de uma maneira mais fácil e também mais rápida. Mas, no tempo, ele varia muito de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que demoram cerca do quê? De dois anos, tem pessoas que demoram cerca de quatro anos, um curso completo de inglês, ele vai mais ou menos uns quatro, cinco anos, isso depende também muito da forma, né, como a pessoa estuda, por exemplo, escola de idiomas, praticamente, eu acho que é esse tempo, tá? Também isso varia, tá? De escola para escola, ou se você estiver estudando sozinho, né, se você for autodidata, então, o tempo varia muito de pessoa para pessoa, tá certo? Então, o que eu sempre digo, vá ao seu tempo, vá ao seu ritmo, não tenta acelerar as coisas, não tenta atropelar as coisas, porque isso só vai tornar cansativo e você vai ficar desanimado e acabar nem aprendendo inglês direito, tá? Então, vá devagar, vá no seu ritmo, no seu tempo, que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender inglês aí de uma maneira, assim, bem legal, que você vai conseguir entender, que você vai conseguir aprender de verdade, tá certo? Respondi essa pergunta? Eu acho que sim, né? Bom, então vamos para a nossa segunda pergunta, tá? A pergunta veio do Michael Pires, tá? Michael, muito obrigada pela sua pergunta, vou estar respondendo agora, tá certo? Bom, há algum método eficiente para estudar inglês? Bom, eu acho que eu acabei respondendo agora já na primeira pergunta, né? Mas vamos lá. Se tem algum método eficiente, eu acho que não, tá? Assim, né? Vamos dizer assim, a ferramenta, eu acho que não. Como eu disse, né? Varia muito de pessoa para pessoa, mas assim, eu acho assim, que quanto mais você se dedica, quanto mais você tem força de vontade, quanto mais você gostar de estudar inglês, porque tem que gostar, senão não adianta, tá? Você vai acabar aprendendo inglês de uma maneira bem fácil, de uma maneira que você nem imaginava que você fosse aprender inglês. Você está aí, às vezes, pensando, né? Nossa, eu acho que deve ser um bicho de sete cabeças que está estudando inglês, mas não é, gente, tá? Tá certo? Não é. É muito, muito, muito fácil, mas também tem que haver a dedicação da pessoa, a pessoa tem que querer e tem que gostar. Não só em inglês, mas qualquer coisa na vida que você for fazer, você tem que ter muita dedicação, você tem que ter foco, tá? Estudar mesmo, sabe? Trabalhar mesmo naquilo, para que você consiga alcançar o seu objetivo, aquilo mesmo que você quer, tá certo? Então, muita dedicação, eu acho que seria, sim, vamos dizer, né? Um método eficiente, talvez, tá? Mas isso também varia muito de pessoa para pessoa, tá certo? Espero ter respondido essa pergunta. Bom, vamos então para a nossa terceira pergunta, que ela veio do Silva Bebeto. Silva, muito obrigada por você ter enviado a sua pergunta, tá? Vamos lá agora. Qual é o tipo de refeição que os americanos comem no café da manhã, no almoço e no jantar? Bom, no almoço, como as pessoas lá, elas estão assim, sempre, sabe, na correria, estão assim, trabalhando muito, tá? Isso, né, até a gente entende, porque a gente também acaba vivendo, né, essa correria toda aí do dia a dia. Então, eles acabam comendo muito fast food, tá? Fast food, todo mundo sabe, né? Que são as comidas, assim, rápidas, então, são os lanches, refrigerante, isso não é bom, não é bom, assim, apesar de ser gostoso, não é bom para a nossa saúde. Então, eles acabam, assim, comendo os fast food para ser uma refeição, assim, mais rápida, para eles terem tempo de estar fazendo outra coisa, na hora do almoço, depois já voltar a trabalhar. Mas, assim, tá? E que nem eu estou falando para vocês, isso varia muito de lugar para lugar, não é todo lugar que é igual ao outro, tá certo? E no jantar, né? No jantar? Olha, eu acredito que seja, sim, uma refeição que seja normal, tá? O que? Por exemplo, um arroz, uma carne, talvez, coisas assim, normais mesmo, ou até mesmo fast food, né, porque tem pessoas que trabalham à noite também. Então, mas, assim, tá? São refeições, assim, que para nós aqui não é, vamos dizer assim, desconhecidas. É muita coisa parecida, então não tem muito, assim, o que está, sabe, diferenciando, né, coisas aqui do que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo? Bom, eu espero ter respondido a sua pergunta. Bom, vamos, então, agora para a quarta questão, que veio, a pergunta veio do Ednardo Schneider. Eu acho que eu devo ter pronunciado corretamente o seu sobrenome, tá? Se eu não pronunciei corretamente, é só deixar aí abaixo nos comentários do vídeo me falando como que pronuncia corretamente o seu sobrenome, tá? Mas eu acredito que eu devo ter me pronunciado corretamente. Bom, então, a pergunta do Ednardo é a seguinte. O que é mais importante? Fluência ou conhecimento? Bom, muitas pessoas, eu acredito que a maioria delas, pensa que é a fluência, mas não é, tá? É o conhecimento. Isso não só em inglês, mas em tudo, em qualquer coisa, tá certo? Você ficar fluente, ela é uma consequência do seu conhecimento. Então, eu acredito que o conhecimento, ele seja, sim, o mais importante do que a fluência. Não que a fluência não seja importante, ela é, mas ela é uma consequência do seu conhecimento, do seu aprendizado, do seu estudo de inglês. Certo? Espero ter respondido a essa pergunta. A quinta pergunta, ela veio também do Ednardo Schneider. Ele fez... Tem mais perguntas dele, tá? Então, eu só vou falando assim e já vão saber que essa pergunta veio do Ednardo, tá? Quanto tempo é necessário para aprender inglês? Bom, como eu falei, né, lá na primeira pergunta, isso varia muito de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, mas, vamos dizer assim, se você estiver aprendendo inglês no curso de idiomas, geralmente varia de quatro a cinco anos, mas isso depende muito, muito, muito do lugar, depende muito do método que a escola utiliza, tá certo? Então, assim, eu não quero dar uma certeza, ai, é quatro anos, é cinco anos, tá certo? Porque isso varia muito de lugar para lugar, de escola para escola, se você estiver aprendendo inglês em uma escola de idiomas e também de pessoa para pessoa, tá? O jeito como ela aprende inglês, se ela aprende sozinha, né, se ela é autodidata, enfim, ou se ela faz inglês com um professor particular, então isso varia muito, tá certo? Eu espero ter respondido essa pergunta. A sexta pergunta, vale a pena estudar regras gramaticais em inglês? Olha, Ednardo, eu acredito que sim, tá? Se vale a pena, claro, claro que vale a pena, porque se você, assim, está em dúvida, né, porque, nossa, mas por que que usa esse verbo, né, então você acaba, assim, pensando, será que usa para isso? Mas se usa para isso, por que que usa para isso? Então, você começa, sabe, a se questionar, mas eu acredito que sim, tá, eu sou a favor, sim, de aprender as regras gramaticais, e eu acho, assim, que vale super a pena, porque você vai estar agregando, também, essa parte, né, do estudo de inglês, então, com certeza, eu acredito sim, que vale muito a pena, tá? A sétima pergunta, posso aprender inglês de verdade, usando somente a internet, como objeto de estudo? Olha, usando só a internet? Eu acredito que não, tá? Você vai sim, aprender inglês, mas assim, usando só a internet? Hum, depende, depende muito, eu acredito que não, eu acredito que, se você acrescentar outras coisas, por exemplo, você vê um filme, uma série, em inglês, tá, na televisão, no cinema, tá certo? Ou, se você estiver aí, vendo pelo seu smartphone, ou pelo seu computador, né, já é uma ferramenta que vai estar ajudando você a agregar mais conhecimento, tá certo? É, também assim, ouvir músicas em inglês, ler livros em inglês, notícias, tá, em jornal, revistas, tá, tudo isso vai ajudar com toda certeza a você aprender inglês, mas só a internet, eu acredito que não, eu acredito que não, mas isso também depende muito de pessoa pra pessoa, tá certo? Isso varia muito. A oitava pergunta, eu entendo bem a fala, a escrita e a leitura em inglês, mas eu não falo muito bem inglês, o que eu devo fazer? Bom, se você entende a fala, a escrita e a leitura, já é, nossa, meio caminhantado, tá, Ednar? Agora, se você não fala muito bem inglês, o que você tem que fazer? Você tem que praticar. Quanto mais você pratica, mais, com toda certeza, você vai conseguir ir se soltando, tá certo? Você vai, é, pegando, né, aquela, aquela prática, entendeu? Aquela, como que a gente pode dizer, aquela fluência mesmo, em inglês, entendeu? Que o, vamos dizer assim, que a coisa vai fluindo de uma certa maneira, que a hora que você, assim, se der por si, a hora que você perceber, você fala assim, nossa, eu consegui, é, me comunicar com tal pessoa, em inglês, falando em inglês, nossa, olha só que legal, porque eu jamais imaginei, né, que isso ia acontecer comigo um dia, então, assim, quanto mais você praticar, com toda certeza, você vai conseguir desenvolver, a sua fala, tá certo? E, assim, eu não quero, assim, dar muitas, muitos detalhes sobre isso, porque ainda quero fazer, um vídeo, com esse tema, tá certo? Bom, espero ter respondido a sua questão também. Bom, a nossa nona pergunta, ela veio do Silva Bebeto também, obrigada, Silva, por você ter enviado também, mais perguntas para mim, e ela diz o seguinte, eu sempre estou trocando as preposições em inglês, at, in, on, como faço para isso não acontecer e aprender bem? Bom, Silva, eu também, assim, eu não vou pegar, eu vou, sabe, dar, assim, entrar em muitos detalhes, tá certo? Porque eu também quero fazer um vídeo sobre isso, que acho que isso é um tema, assim, bem complexo, eu acredito que estudar, tá? Quanto mais você estuda, mais você vai adquirindo aquela prática, que vai chegar uma hora, que você vai falar assim, nossa, eu estou sabendo, né, diferenciar uma preposição da outra, eu já não estou trocando mais, nossa, olha só que legal, antigamente, né, eu estava trocando tudo, fazendo tudo errado, e agora não, tá? Então, assim, eu não sei como que você está aprendendo, se você está aprendendo no curso, se você está aprendendo com um professor particular, ou se você está estudando sozinho, então, assim, se você tiver dúvidas, procura tirar as suas dúvidas da maneira como você está estudando, tá? Se você estiver numa escola de idiomas, tira as suas dúvidas com o professor, ou se você estiver estudando com um professor particular, que é ótimo, tá? Porque daí ele vai te dar uma atenção, assim, muito melhor e maior também, então, procura estar tirando as suas dúvidas, para que você saiba, né, diferenciar as preposições, e não ficar com aquela dúvida, daí levar essa dúvida, sabe, para o resto aí da vida, e acabar trabalhando tudo, qualquer dúvida que você tiver, procura, tá? É, estudando da maneira como que você está fazendo, tá certo? Procura, sim, tirar as suas dúvidas, até mesmo na internet, que tem milhares e milhares de sites, que são ótimos, são muito bons, para estar ajudando o pessoal, que está com dúvida mesmo, professores particulares online, professores particulares presenciais, escolas, mas, procure estudar, quanto mais você estuda, mais você lê, tá? Porque ler é importante, e anotações também, eu sempre falo nos vídeos, para vocês estarem fazendo anotações, porque isso é muito, muito, muito importante, então, e tudo isso vai ajudar, com que você vá, estudando inglês, assim, e vai ficando, assim, bem legal, bem fácil, de uma maneira, assim, que você vai gostar mesmo, pra caramba, e vai falar, nossa, eu nunca pensei com você, aprender inglês na vida, tá? Então, mas assim, eu não vou entrar muito em detalhes, eu ainda quero fazer um vídeo, só sobre isso, tá certo? Aí eu vou entrar, mais em detalhes, vou aprofundar um pouquinho mais no assunto, tá certo? Espero ter respondido, a sua pergunta. Bom, e a décima questão, tá? Porque eu selecionei, dez perguntas, de tantas outras, que vocês me enviaram, ela veio do Rafael Bastiani, qual é a diferença entre have been, e have ever been? Bom, have been, tá? Eu também não vou, assim, entrar muito em detalhes, assim, eu vou se aprofundar no assunto, porque eu ainda quero fazer um vídeo, só sobre isso também, tá? Eu já tô anotando tudo, todos os temas de vídeo, que eu tô fazendo pra vocês, então, mas vamos lá, tá? Eu vou dar, uma explicação um pouquinho rápido, pra você, tá certo? Bom, vamos lá. What have you been doing? ou seja, o que que você esteve fazendo, tá? Então, por exemplo, você tá em uma conversa, com uma pessoa, e uma pessoa fala assim, é, você que tá trabalhando? Ah, eu tô trabalhando, o que que você esteve fazendo? Então, daí, você vai, né, engajar a conversa com a pessoa, e a pergunta da pessoa, em inglês pra você, se você estiver conversando em inglês com ela, vai ser essa, tá? What have you been doing? Have you ever been to USA? Ou seja, você já tem estado, nos Estados Unidos, quer dizer, ou seja, você já foi pra lá, né? Você, é, já viajou pra lá, você já foi pra lá, tá? Então, tem essa diferença do have been, e do have ever been, tá? Mas, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu também quero fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, eu dei uma explicação assim, bem rápida, bem geralzona aí, pra você, que eu acho que também deve ser a dúvida de muitas pessoas, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu selecionei 10 perguntas, porque, nossa gente, veio tanta, mas tanta pergunta, e eu fiquei assim, tão, tão feliz, porque eu não imaginava que vocês fossem, né? Me fazer tantas perguntas assim, é, pra eu estar respondendo nos vídeos pra vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou estar fazendo uma segunda edição, como eu falei, né? No começo do vídeo, e, só que assim, eu quero fazer de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Então, se vocês quiserem, né? Pra quem ainda não enviou pra mim as suas perguntas, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem curiosidades, enfim, tá? só vocês tiverem enviando através das redes sociais, ou então até mesmo aqui abaixo, tá? Do comentário, dos comentários desse vídeo aqui, que eu vou estar aguentando, porque, nossa, eu anotei todas as perguntas que vocês enviaram pra mim, e eu fiquei tão, 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 tão feliz, porque eu não imaginava que a repercussão, né? Ia ser tão grande, tá? Então, eu tô muito, muito feliz mesmo, e as coisas, assim, tão progredindo, tão caminhando de uma maneira, de uma forma, assim, que eu jamais pensei que fosse acontecer, isso pra mim é muito, muito gratificante, né? Tá sabendo que vocês estão gostando do canal, que vocês, principalmente, tão conseguindo aprender inglês com o meu canal, tá certo? Isso, assim, só me deixa, assim, muito feliz, e também muito animada de estar continuando, gravando vídeos, pra estar colocando aí pra vocês, ensinando inglês pra vocês de uma forma diferente, e muito, muito fácil, tá certo? Bom, então, se você gostou, já dá muito like aí pra mim no vídeo, se você ainda não é inscrito, é só você se inscrever, tá? No botãozinho, inscrever, se eu não sei se é desse lado ou desse lado, não sei, né? E, você também pode compartilhar, tá? O canal e os vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, enfim, com quem vocês quiserem mesmo, tá? Porque isso só vai ajudar a crescer o canal, né? O canal ficar assim cada vez melhor, então, eu sempre peço mesmo pra vocês estarem compartilhando, se vocês gostaram, pra vocês clicar mesmo aí no joinha, tá? no gostei aí, porque isso também ajuda muito na divulgação do vídeo, tá certo? Bom, então, um beijo pra todos vocês, thanks for watching this video, and see you next class. Bye!